Decidi fazer um teste social mais sério, envolvendo um assunto muito importante que é o racismo. Como é que você ficou assim? Imaginal, ladrão! Como é que você ficou assim? Moço, viu meu? É meu pai. Ladrão safado. Mas por que será que as pessoas ainda têm esse preconceito em pleno 2022? Será que vamos nos surpreender com o resultado? Como as pessoas agiriam a ver uma garota branca perdida? Mas e se fosse um garoto negro? A atitude seria igual? Se liga só no vídeo de hoje. Moço, você viu minha mãe? Tá perdida? Sim. Não vi, mas onde vocês estavam? A gente estava saindo dali, só que quando eu fui olhar ela não estava mais. Aonde você estava? A gente estava saindo dali, só que quando eu fui olhar ela não estava mais. Ó, vem aqui, vamos lá dentro então. Espera aqui que eu vou chamar o segurança, tá? Tá. Tá tudo bem? Muito obrigado pela assistida. Imagina. Mãe? Pai? Mãe? Você está perdida? Sim. Você sabe onde você mora? Eu moro bem longe daqui. Segurança? Você sabe o nome da sua mãe? O nome inteiro? O cliente procurado na internet? Denise Matias Almeida. Todo mundo tem rede social hoje em dia, né? É. Oi, gente. Tudo bem? A gente está fazendo um teste social. Mas e se fosse um garoto negro? A atitude seria igual? Nossa, você viu minha mãe e meu pai? Não vi, amigão. Você viu agora? Nossa, viu minha mãe e meu pai? Mãe, você viu minha mãe e meu pai? Mãe, você viu minha mãe e meu pai? Mãe, você viu minha mãe e meu pai? Eu moro lá na Paulista. Aqui é a Paulista, amor. Você saiu de casa que horas? Não sei. Não, então vamos ter que achar um policial para ele achar a sua casa com você, tá? Deixa eu ligar. Não, não, não. Muito obrigado. Nossa, você viu minha mãe e meu pai? Perdeu a sua mãe e seu pai? Você saiu a mão de senhora? Eu moro lá na Martilópolis. É longe daqui? É, a gente pegou os dois no metrô para vir para cá. Ah, por isso aí você consegue levar aí na Paulista. A gente está gravando um teste especial. Muito obrigado pela atitude. Parece que esse teste ainda vai dar muito no que falar. Se liga só até o final que vocês nem imaginam no que as pessoas fizeram com os nossos atores. Contratei uma atriz grávida para simular as situações que elas passam no dia a dia do nosso país. Infelizmente, muitas pessoas desrespeitam as filas preferenciais. Vamos ver como as pessoas vão reagir com a nossa atriz tentando sentar no banco preferencial. Será que alguém vai ceder o lugar para ela? Fica aí para ver a reação da galera. Obrigada. Obrigada. Mesmo com os vagões lotados, ainda existem pessoas que respeitam os assentos preferenciais. Não fez mais que obrigação também, né, Trav? Decidi tentar novamente um outro local para ver se a galera se mobiliza dessa vez. Pô, você pode dar preferência para mim? Não, eu também estou com pressa aqui. Desculpa. Engraçado, você está grávida, pegando, envolve. Ainda quer peitinho, licença, para mostrar na minha frente. Preferência, independente, sério. Meu, se você não tivesse feito o que fez, então, ué. Se tivesse abrindo as pernas, desculpa. Passei agora. Nossa, você não é educado, hein? Será que a nossa atriz vai conseguir passar por uma situação mais pesada ainda? Fica no vídeo para descobrir o que aconteceu. Nós sabemos que xingamentos sacistas acontecem todos os dias no Brasil. Mas será que ao presenciar esse tipo de crime, as pessoas vão intervir ou simplesmente ignorar? Como é que você acusou ele assim? Imaginal, ladrão. Como é que você acusou ele assim? Como é que você acusou ele assim? Pô, mano, você não está vendo, caralho? Cara, foi mal, desculpa. Eu estava só mexendo no celular, tudo bem? Caralho, negão. E aí, mano? Desculpa. Que desculpa, desculpa. Eu só mexo no celular, desculpa. Mexo no celular. Você não enxerga, não? É sério, caralho? Eu só estou falando aqui, eu só estou precisando mandar mensagem, não pode só encostar. Olha para frente. Olha para frente aí, mano. Cara, é mensagem, mano. Tipo, dá um espaço aqui, foi mal. Não, olha para frente aí. Desculpa, irmão. Olha para frente aí, com o Sanda. Já pediu desculpa, acabou. Não, não é assim que já pediu desculpa. Vocês não viram o que ele fez, velho? O que ele fez? Ele estava mexendo no celular de barro e você. Aí, você sabe o que é a palavra desculpa? Sabe o que significa? Então, acabou, velho. É, o crime esquentou para o nosso ator, Flamira. É, caralho. Peguei o caminho, foi mal. Pô, velho, está vendo? Foi mal, foi mal, desculpa. Pô, né, não? Caralho, velho. Você não está vendo, mano? Devagar, calma. Você não está enxergando, não? Devagar, irmão. Ah, devagar é o caralho, velho. Foi sem querer. Estou certo, está aí, estou certo, velho. Calma aí, pô, olha só. Está aí, eu estou certo, mano. Calma. Que isso, eu estava mexendo no celular, mano. Espera aí, dá um minuto, eu estou certo. Está certo, cara. Foi mal, foi puxado em você. Vai mexer na pôr do celular no sofá da tua casa, irmão. Isso foi sem querer, eu estava só mexendo, sei lá que estou trabalhando, cara. Trabalhando, vai trabalhar em casa, no escritório, aqui não é lugar de trabalhar, não, pô. Ah, querido, porra. Pô, dá licença, mano. O que você faria se presenciasse alguma dessas cenas? Pedi para a nossa atriz simular que está amamentando em um local público. Um dos nossos atores vai começar a assediar ela nesse momento. Será que alguém vai tomar alguma atitude? Você pode dar licença e sentar lá, por favor? Qual o problema? Você também não está amamentando, né? Você pode sentar ali, está vazio ali, né? Eu estou conversando com você. Você já está incomodando, né? Você não quer sentar lá, por favor? Eu estou bem aqui, moça. O que eu estou fazendo lá? Você pode se afastar? Tem lugar vazio ali na frente. Ah, eu vou ficar aqui. Você. Mas tem um monte de lugar vazio ali, ó. Por ali. Tem lugar vazio aqui? Eu estou tudo bem, né? Não, obrigada, hein? Depois eu estou aqui muito forte. Ah, muito obrigada, hein? Parece que dessa vez alguém interviu. E você? O que faria? Lembrando que assédio é crime. Então se presenciar, denuncie. Coloquei um ator para acusar outro de furto. E vamos ver se alguém vai fazer alguma coisa. Irmão, você me roubou, mano. Você pegou minha carteira ali em cima. Você está falando sério? Nem seu tipo mesmo. Não, menos nada, menos nada, rapaz. Você é marginal e nóia. Como é que é? Será que ninguém vai dizer nada ao ouvir um absurdo desse, família? Se liga na reação das pessoas envolvidas. Não, deixa eu tirar a bolsa aí, rapaz. Vai, vai. Você está maluco, olha só. Você está me confundindo, cara. Não, doido, não. Não estou confundindo. É exatamente você em cima que pedou. Não estava comprando. Então mostra o bolso. Mostra o bolso, velho. Mostra o bolso, cara. Está maluco, né? Não, não gosta de mim, não, cara. Como é que me conhece aqui, rapaz? Você está maluco aqui mesmo. Imaginal, cara. Isso aí, você me conhece, rapaz. Mostra o bolso, rapaz. Ih, mostra o bolso, caralho, rapaz. Não gosta de mim mais, não. Está achando o quê? Mostra o bolso, rapaz. Para que é isso, velho? Presta atenção, rapaz. Ladrão, marginal. Vai tomar as porradas na rua de bobeira aí. Imaginal, caralho, rapaz. Mostra o bolso, rapaz. Fala de novo. Aí, mostra o bolso. Não, não pode me acusar, caralho. Como é que você fica me acusando, hein? Vai, rapaz. Porra, peste atenção, cara. Você está maluco. Ladrão, safado. Irmão, você me roubou. Você pegou minha carteira lá embaixo. Está me tirando, rapaz? Deixa eu ver seu bolso. Deixa eu ver o caralho, eu posso. Você pegou minha carteira ali. Me solta, está maluco? Você pegou minha carteira ali embaixo, rapaz. Você me roubou. Quero ver você provar alguma coisa. Mostra, mostra. Mostra o caralho. Mostra. Mentiroso. Vai, rapaz. Não anda, não. Você está andando por quê? Para, então. Estou andando porque não tem nada para te provar, rapaz. Caso presencie cenas como essa, é de extrema importância que você se posicione ou até mesmo entre em contato com as autoridades se necessário. A cisma é crime e devemos combatê-lo diariamente.